Salve, seu destranca. Tamo na quebrada, tamo na quebrada. Vamo amontoar os milhantes aí pra começar a dar porrada um por um, né? Não funciona por aí o negócio. Tamo na quebrada. Tá certo. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Que bom que vamos poder fazer mais esse trabalho. Sabe que como nós já conversamos, o negócio é sério. O papo é reto, é liso, não tem quebrada, não tem curva, é reto o negócio. É cedinho, é cedinho. E nós vamos continuar com o evangelho lá dentro do nosso ritmo, na nossa ritmo, que alguns falam aqui na Terra, e vamos trocar esse fado aí. Vamos trocar esse fado e vamos ver qual é que é. Vamos ver qual é. Vamos lá. Vamos de boa, né? Vamos de boa. Isso aí é aquele meu sistema. É entrelinha, com calma. Tem que ser lubrificado o negócio aí. É devagarzinho o negócio. Não vai dar treta. Tá ligado, Muitos anos? Tá certo. Bom, vamos ver aqui onde nós paramos. Nós íamos iniciar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Unicidade da existência. O que ele quer dizer com isso? Se eu destranca. Olha, aí tem vários aspectos. Eu, particularmente, e até vou me corrigir, não só particularmente, se eu não me engano, até o Benedito deu essa caixa aí. Trocou essa letra, deu essa lançada. Que nós temos um trabalho muito particular nesse médio, como em qualquer outro médico que tá ouvindo aí. E esse trabalho não deixa de ser uma unicidade, uma expressão de feito ante o fato que nós nutrimos, similar ao médio, que pode ser qualquer outro aí, que cria-se uma ação transparente às outras pessoas como algo legítimo. Tá ligado, louco? Então, se é algo legítimo, é algo destino. E aí nós vamos na quebrada. Nesse médio nós viemos falar de um tom universalista, ecomênico, quebrando o tabuzinho que as pessoas ficam colocando, que a entidade não pode isso, não pode aquilo. Então, nós estamos aqui pra falar de boa pro bovão o evangelho aí. Tu tá ligado que eu tô recapitulando, tá ligado, Dói? Sim. De uma forma, no meu estilo, eu falo desse jeito, fazer o quê? Eu sou perturbado? E eu também venho perturbar a cabeça dos outros, perdurbo, me quer dar as minhas bordoadas. Então, o que é o exemplo? É o seguinte. Vamos parar com essas coisas. Tô falando pra mim mesmo que eu tô doido hoje. Tá certo. O existir não é sobreviver. E não é só vivenciar. O existir é coligado muito doido. Junto com o viver a própria vida com a autenticidade. Essa palavra autenticidade tem outras entidades desse médico que fala porque é a morta geral. É a bolar oito da sinuca muito logo. Não é a papagaiada do momento. É a trilha certa da tua vida. Quando você é autêntico, unindo o que nutre, e ecoando o que nutre pelo que faz, com a autenticidade, você nem é bom nem é ruim. Você é justo perante a existência e a vida. Então você coexiste dentro de uma existência que já há pra todo mundo. Isso te unifica muito logo. Isso te diferencia, você, com os outros, não como a mais. Mas um ser humano que por si mesmo se faz a mais na vida, não se faz à toa, muito logo. Tá ligado, Nenhum? A quebrada é essa. Tô dando meu ponto de vista dentro de um outro ângulo que não envolve religião. Mas que envolve a autorealiosidade de se amar por si mesmo. Se respeitar por si próprio. Porque as pessoas hoje se respeitam pra gente do que o outro acha, da própria vida, do que o outro quer. Eu já falo pro senso, olha, essas mímicas aí comigo não colhem. Eu sei, pra mim é macaco de circo. Mas fazer o quê? Cada um, cada um, cada um. Não só fissura, né, Nenhum? Verdade. Dá uma relida de novo na leitura aí, Nenhum. Deixa eu voltar lá. Que é bom pra entrar bem na cabeça do povo, que eu não sou o dono da verdade. Nós só estamos dando toalha aqui. Essa é a questão de introdução. É a ressurreição. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas aí que tá muito doido. Pra você ver o reino de Deus, você acha que o teu nascimento físico, você já tá vendo o reino de Deus? Não, você está. Porque o reino de Deus, ou do todo, como disse o Criptos, que eu concordo nesse ponto de vista com ele, tá ligado? A tua mãe e teu pai te lançam aqui nessa esfera, e a espiritualidade também, na esfera dual, planeta Terra, ante o corpo carnal, urânico, físico, fisiológico. Mas isso não te autentifica como um atestado de alerta e de pura consciência, muito doido. Que você tá ciente. Que você tá não só carnado, mas você também é o encarne de uma consciência que existe, que pode transformar tudo o que há, que pode modificar tudo o que está. porque aonde você tá em sã consciência, você faz tudo se agregar em você, se autotransmutando, porque você é autêntico. Dá pra entender isso aí? Muito louco. Mas é essa quebrada aí que o povo não entende, aí depois fica tomando. Tu sabe aonde? Que agora eu fui chamar da atenção. Falaram pra mim, pra mim, moderar os palavrões. Não é mais mandar, mas se fuder. Não posso mais falar, mas manda se fuder. Então o povo tá se fudendo, fica se lascando todo. Porque são o quê? Macaco de circo, Maria vai com as outras. Isso não tem nada a ver com religião, muito louco. Você pode vir como evangélico, você pode vir como católico, você pode vir como diabo aquado, não importa. Desde que você se ame e exista, e coexista, vivendo e exista, se amando, não tem ruína quebrada, muito louco. Você pode nem entender o que é benemerência, o que é benemérito, mas o menitório já se faz em você, e o laboratório da existência frui por você. O que é teu é emprestado, o que é achado, é ganhado. O que é perdido, é doado. Porque em você nada se finda, tudo continua muito louco. Você é uma continuação comum, efruvo desentupido, morta charada, aí você renasce de novo, sabendo que aqui é uma passagem, otário. Estou falando para ti não, mas é para todo mundo, se você vir também, vamos foder. Pode falar, pode falar que agora eu estou começando a aquecer, eu estou ficando louco mesmo. O povo, toda vez que eu venho no sucesso, eu falo isso, eu não preciso beber, o povo me deixa doido. É interessante colocar dessa forma, seu destranca, porque ainda existe muita dúvida dessa questão desse novo renascimento, quando na verdade o senhor já falou tudo. O que é negativo? O renascimento, essa história do povo ter que morrer para renascer, isso é papo furado, vocês são espírito caranado. O renascer é ter a ciência que você é eterno. Não interessa se você acredita em espírito ou não. Mas estranca, como é que eu vou entender o que é eterno se eu não acredito na espiritualidade? Como é que eu vou entender o que é eterno se eu não acredito em espírito ou vida, paz e morte? É simples. Eterniza o que há de melhor, não o que há de bom. Em você, em sã consciência, na vida que tu tá. E para de se dar pingadinho na vida muito louco. Parece ter melzinho na chupeta, fragmentado no dia a dia. Maria vai com as outras. Zezinho do achismo. Aí tem que tomar pela cabeça mesmo. Aí fica difícil. Aí fica o quê? Matando pai a cuspe? E dando porrada na mãe na forca? Que é louco? Fica comendo cocô? Sai dessa mané. Te liga, minha que trefe. Dá teu papo, menino. Dá teu papo, fica quebrada. Hoje tá tensa. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saudaceus que pensavam que tudo acabava com a morte e não acreditavam nela. Então vamos trocar um papo nesse barato aí. Hoje eu tô afim. Eu tô afim, eu tô doido. Eu tô doido. É o seguinte. Eu venho a patrulhia da cabeça do povo. Pra nós o povo pensar um pouco, vários aspectos. Não tô aqui como dão na verdade. É só uma troca de conversa, ponto de vista do sangue que eu roda a sala. Vamos fazer o evangelho do lar. É hoje o meu negócio. É o seguinte. Ressurreição. Uma alma que ressuscita é uma alma que adormece para o seu passado. Que arquivou o que entendeu pela intelectualidade e pela inteligência. Que adormeceu o que consentiu pela razão que o intelecto dá. E toma também, tu sabe dessa, né, Nenão? Porque o intelecto dá e toma. Realmente. Tá entendendo o que eu tô falando? Muito louco. Tô, sim. Hoje eu tô muito doido. Eu tô parecendo Lacan. Parecendo o quê? Lacan, Nenão. Lacan. Lacan é pensador. Ah, sim, sim. Três, muito louco. Tu acha que eu sou otário? Tô ligado por dentro dos bagulhos da terra. É bom falar esses nomes aí que o povo vai procurar lá nesses negócios pra entender quem é Lacan, quem é esse povo aí. Tá ligado? Tem uma pinta de lança aí que esse dia conversou com o sueto e falou mas será que a rua dá uns papos parecidos? É por aí mesmo. Tô falando porque é pra confirmar. Porque tudo que eu falo, né, Nenão? Tem várias teses carnadas aí de seres que encarnaram que eu falo também. Mas vamos lá de novo. Reencarnação e ressurreição, né, por aí? Isso. Então tá. Eu tô falando agora sobre o quê? Vamos recapitular. Eu não tô louco, não. É pra acordar o povo que tá dormindo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saudaceus pensavam que tudo acabava com a morte e não acreditavam nela. Quando você... Eu falei até então foi do quê? Foi do reencarne? Isso. A reencarnação seria um... Isso. Que envolve o intelecto. Eu tô recapitulando. Eu não tô louco, não. Isso aí é pra pessoa recapitular, pra pensar. Porque esse estilo aí já me assopraram que eu tenho que ir bem devagarinho com o povo. O povo é louco. De louco, por louco, todo mundo tem um povo. Então é o seguinte. A ressurreição veio refinar o conceito, o preceito do que você nutriu pelo sentimento. Quando você tem a ressurreição, primeiro lugar, né, eu vou falar uma coisa que vai fundir um pouco a ressurreição, ressurreição, só um pouquinho, ressurceitar pra quê? Se ninguém morre. Se ninguém morre no que sente, mas deleta e apaga o que consente pelo entendimento intelectual, por isso que vocês esquecem de vida passada, mas aquilo que tu sentiu e consentiu com amor é eternizado. Aquilo que tu intelectualizou pelo amar compartilhado e principalmente muito louco, fragmentado, esse é deletado, isso não vale nada. Isso aí não é incondicional. Tá ligado, doido? Sim. Então vamos na quebrada, então, que é ponta de lança, é fininho. O negócio é fininho, é bem fininho o bagulho. Então quando você tem a ressurreição, você reencarnou. Sim. Está aqui. Reencarnado. Aí supostamente você teve uma passagem, morreu. e perante essa sua morte e essa morte pode ser na vida física sem precisar se apagar no físico, sem precisar desencarnar do corpo físico. Mas você pode destruir como Shiva e depois construir como mesmo um novo homem que as probabilidades que a vida te dá é a vantagem do único livre-habito que tu tem de nutrir a realidade que tu é. Está ligado ou muito louco? Sim. O que se adere a você de porrada, você pode ter o livre-habito do caralho que for. Mas você não tem livre-habito de levar porrada, você leva porrada. Ela ressoa no teu ouvido. Isso você não tem livre-habito. Agora o teu livre-habito é não permitir que ela ecoe dentro de você. O que a maledicência tem a ver com a tua vida íntima? Porque se entrar dentro de você o eco, é sinal que o que vem lá fora já está agindo lá dentro. Está ligado? Muito louco. Sim. O que tem a ver isso aí de sangra da rua? O que está com o dinheiro na minha cabeça? Tu está muito louco. Mas, doutor Mello, com resistir de novo. Existir de novo. Ressurreição. É simples. Ressurreição é reforma íntima. Só que a ressurreição que é falada aí aparentemente pode parecer uma ressurreição de alguém que morreu no corpo físico e ressurgiu de novo. Com uma alma renovada. Não é isso muito louco? Isso. Ou com uma oportunidade muito doida. Distinta. Uma coisa que vocês com o tempo vão aprender. A vida. ela é oportunista. Ela sempre vai utilizar a potência do Deus vivo que todos nós somos muito doidos. Para expor caminhos. E nós, quando começamos a viver em sã consciência de quem nós somos, dono do próprio nariz, sabendo limpar o próprio umbigo sem os favorzinhos, tá ligado? Muito louco. Sem a descoveniência, sem a pretensão, mas com a legítima aparência de ser quem é, sendo autêntico por si mesmo, vivendo, convivendo e existindo, nós vamos ter o livre-arbítrio, como já temos, mas disso é a consciência muito louco, de nutrir quem somos e o que somos ecoar como realmente nós somos por dentro ou como realmente nós somos por dentro. o ser humano só leva a burduada e são zumbi carnado, o que mais acontece é isso aí, tá ligado, louco? Um monte de zumbi carnado, que não estão nem vivos nem mortos. Maria vai com as outras, boneco, bonequinho de loja, como é que eu nomeo aqueles bonequinhos de loja, muito louco? Marionete. Marionete, esse barato aí mesmo. Marionete, que as cordinhas são invisíveis, a maioria toda fora e não sabe, são tudo zumbi ou se sabe, são conveniente. Então o que é cacautese? A vida é um berço de vida. Só o fato de estar a viver toda manhã que vocês acordam, vocês estão o quê? Vocês estão reencarnando? Não, você já está reencarnado aqui na terceira dimensão. Você está ressurgindo. Você está o quê? Ressuscitando. Ressuscitando com o bem-emérito através da mansitude da minha emergência geral que é para todo mundo, porque o ar é para todo mundo, o sol é para todo mundo, o planeta Terra é para todo mundo, as oportunidades podem vir de uma forma distinta, mas é para todo mundo conforme a esperança e através do amor pobre que tu nutre. Se tu não nutre esperança, se tu não nutre amor pobre, vai fazer o quê? Vai te fuder. Vai se lascar tudo na vida. Ah, mas estanca a rua é fácil falar, eu já estudei duas, três línguas, faço de tudo e nada acontece. Segue outro caminho, deixa de ser otário burro. Ah, mas é aquilo que eu quero. Se não dá, negão, dá o ladinho e segue outro caminho, mas busca o que tu quer, tu não é obrigado a desistir. Desistir da vida não é fracasso, desistir da vida acentua em ti um fracassado otário. Tá ligado? Muito louco. Sabe, eu sou um cara assim, meio calminho. Eu tô de boa, meu irmão. É o meu jeito mesmo. Então o que que acontece? O povo é doido. O povo lê os livros como o gibi da Mônica. Aí é pra arrebentar a cabeça do malairo. Muito louco. Aí a quebrada fica toda hora fina e como navalha, corta por dois lados. Faz o bem ou só pra ti e arrebenta a vida dos outros. Ou arrebenta a vida dos outros fazendo o bem sobre a ti. Então ressuscitar, negão, é todo dia quando nasce a lua ou nasce o sol. Porque nós somos imortais. Ressuscitar é cada batida do teu coração muito louco. ressuscite dentro de você, o seu morto, morto vivo, zumbi. Queira vergonha, cara. Ah, porque eu não consigo os trabalhos porque eu tenho que estudar outra língua. Vai fazer, é muito louco. Se não tem como pagar, vai procurar essas quebradas que tem por aí de graça. Ou porque não tem humildade pra se aceitar em algo que seja assim. Ah, mas não é muito bom se tu é melhor muito louco. O começo pra ti já é glória, otário. deixa eu tomar um gole de gachaz é que eu tô sentindo que eu tô ficando louco, meu irmão. Os estilos vai mudando, tá ligado? Muito louco. É o mesmo de estrega-rua, só que o estilo vai mudando, nós vamos se afinando no trabalho. Mas é um papo entre amigos, eu tô conversando de boa. Então, ao meu ver, reencarnar é uma coisa e a ressurreição é algo eterno. Nós vivemos ressuscitando. porque ressuscitar é despertar pra si mesmo. Ressuscitar não muda ninguém, mas ressuscitar é a oportunidade exposta que a vida nos dá, porque ela aposta na gente. E aposta sempre pra ganhar, né, não? Sempre pra ganhar. Algo a mais daquele ser que é eterno, que está lá acarnado, mas ainda vai se ter ressuscitado como homem melhor. Tá morto acharado. Será que adianta muito logo? Acho que essa passagem agora exemplifica bastante isso que o senhor falou. O que é... Eu vou te pedir um negócio aí com a senhora aí, o negócio. Essa vai ter que ficar. Vem cá. Vem cá, vem cá. Para aí, para aí. Vem cá, vem cá. Tu já me comprou um trago? Ainda não. Mas vou levar. Só um pouquinho. Tu já me deu uma caixa de bombom. Ainda não. Tu já me mandou cravos? Já me mandou cravos? Não. Então não foge, não foge. Não foge. Não vê que ele me fudeu. Não foge. Me chama de distraga aqui da boa. Tá certo, tio. Não é pra ficar cortando nada, não. Deixa toda essa babacaada assim no ar aí. Eu sou um amigo, eu sou parceiro, eu tô conversando. Com certeza. É um estudo entre amigos. Eu não vou perder meu estilo. Se o povo quer escutar escudo, se não escutar, vai lá, Belão, vela. Vai ver futebol. Vai ver futebol. Vai. Vai ler o Zibir da Mônica. O Zibir da Mônica tá com saudade de ti. Vai. Vai, vai, legal. Vamos lá, né, Belão. Vai de boa. Vamos lá. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne, o que é nascido da carne reencarna. O que é nascido do espírito ressuscita. Mas é isso, né, Galão? Se nasceu da carne, veio da carne. Mas o que veio da carne, né, Galão, é os teus efeitos. aparentemente ante o mundo do alto. Porque o espírito, ele não tá tratando de algo material propriamente dito. Por mais que está exemplificando de uma forma materializada. Ele tá falando de uma forma moral e ética antipsicológica do bagulho. Sim. Continua, né, Galão. Espero que as pessoas me entendam o que eu tô falando, senão eles também vão estudar. É um estudo. Não é uma imposição de verdade aqui. Pode continuar, Galão. Pago de lado, agora eu vou botar o meu trago. Não tem maravilhas de eu dizer que importa-vos nascer de novo. O espírito sopra onde quer e tu ouves a tua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é a liberdade. Sim. Isso é a liberdade total. Se você vai ouvir a sua própria voz, você vai fazer o quê? É forma íntica. Fato. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Assim é todo aquele... Repete aí, doido. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Então, o que é nascer para o espírito se você já é espírito a não ser ressurgir? Ressurgir como uma fênix da cinza da carne que está sendo usada pelo teu espírito. que ele por ele mesmo está sendo propagado a algo mais sutilizado ante a tua reforma íntima, ante ouvir a própria voz da carne que está se eliminando com o tempo, ante a você mesmo que é espírito que não sabe para onde vai, mas sabe que vai, não sabe para onde vai, mas sabe que vai, tá ligado? Muito louco. Ante o teu ecoar de emanação pelo que tu é. Uma consciência sã, um espírito puro e um ser humano desperto ante a ressurreição em vida espiritual na carne que momentaneamente está se originalizando. Sim. A sua saída do dual e o seu reencontro ante o espírito. É isso que está falando o louco. Só que cada um leva o que quer. Esse tipo de livro muito louco, eu vou dar meu bom de vida. Se você lê que nem um beatinho, se você lê com uma visão muito mística, muito folclórica, então nem lê. Porque na verdade quando eu digo nem lê parece que eu estou mandando as pessoas não lerem mais nem. Você vai ler e você não vai entender como eu quero, porque se você entender como eu quero, você é otário, Maria vai com as outras. Eu só estou dando o meu perceber do livro. O espírito é ciência e não existe maior ciência de que a vida e a química da vida, a matemática da vida, o laboratório da vida é a tua existência que vai criar as tuas experiências. Se tiver a consciência, bom operador. Se não tiver a consciência, mal manipulador das coisas. Está ligado? Muito louco. E o que é que as coisas? A oportunidade que as informações que você capta pelo ser psíquico que tu é, emocionalmente, sentimentalmente, racionalmente, instintivamente, pode proporcionar num ser que coexiste ante uma existência que já há. Aí eu volto de novo ao papo. Porque o papo é ré. Dá tua quebrada aí, Dá tua quebrada aí que o papo é sério. O papo é sério, você está vendo que eu estou um cara sério. É distinto, tem que ficar ponto de lança, pinta para o negro, de lá. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis na causa, é nóis na causa. Estou olhando um pouco mais à frente aqui e vendo como isso já é uma questão de dúvida, desde os primórdios da nossa existência aqui, como essa dificuldade quanto a esse renascimento. Mas, negão, o que foge a cabeça do ser humano é já nascer com medo da morte. Esquecendo que a morte é a oportunidade da vida. a morte é a oportunidade da vida. Porque a morte é para o corpo físico, que é um casulo para ter o despertamento para o espírito que vai ecoar ou se emanar em algo a mais. Para alguma coisa melhor do que já é. e a oportunidade que a morte dá é a passagem. E a experiência é muito louca. Porque quando vocês estão carnados, vocês estão mortos de alguma forma para o espírito. Vocês não lembram de tudo? Quando vocês desencarnam, vocês levemente despertam para as coisas espirituais. Aí inverte. Aí a carne morre. Não é isso que vocês falam, louco? E vocês despertam para o espírito. E também dão tudo isso também, porque tem vários graus e subgraus e outros corpos no plano espiritual. E eu já expliquei isso. Vários graus e subgraus são várias realidades de verdade absoluta. e de realidade absoluta, bem distinta da outra. Por isso que tem vários tipos de Exu destranca-rua, cada um fala de um jeito. E cada um está na sua verdade. Tem destranca-rua que se vir nessa terra e ver o que eu estou falando vai dizer que é um médico e fingido ou se não é um quiumba, um obsessor, ou até não é nada. É loucura. Porque a verdade dele consencial e até espiritual ante também a experiência no corpo espiritual que ele se encontra com a densidade e a faixa vibracional de verdade e de realidade é outra. Então como é que eu vou dizer que o cara é inferior e é mentira? Não existe negócio de inferioridade mesmo. Existe verdade. Que é fragmentada em cada um numa polaridade que se chama justiça de ser. Justiça justa de ser autêntico pelo que é. Isso te tira do dualismo muito louco. Isso te desperta. Isso te ressuscita na Terra. Em carne e osso ou também na parte espiritual como um espírito mais desperto que não precisa saber matemática fractal mecânica quântica mas é ciente da ciência do amor próprio e se é ciente na ciência de amor próprio é muito louco. Ele tem a consciência que não existe outro caminho a não ser o amar incondicional. tá ligado muito louco. Sim. Dá uma burreta dá uma burreta que o negócio tá fazendo bom. É interessante porque deixa eu colocar aqui depois eu faço a colocação. Dá teu papo dá teu papo. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra encontram-se em muitas passagens dos evangelhos notadamente nas acima já que nós já falamos. Se essa crença fosse um erro Jesus não deixaria de combatê-la como fez com tantas outras. Longe disso ele sancionou todas com sua autoridade e a transformou num princípio fazendo a condição necessária quando disse ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando não te maravilhes de eu ter dito o que é necessário nascer de novo. Vai, Negão, como é que tu vai nascer de novo se tu já tá canado? Vai entrar pra dentro da tua mãe e vai ser pela boca? Aí entra a questão da reforma. Aí vem o nascimento que eu falei pro senhor, Negão. Só que eu falei do meu jeito. Vem o ressurgir, vem o ressuscitar, em vida. Só que o que acontece? Por que que é em vida? Porque de alguma forma enquanto tu tiver no dualismo preso no dualismo porque vocês, Negão, estão imersos no bem e no mal. Mas vocês nem são o bem nem são o mal. Vocês são a justiça divina e sagrada. Vocês são melhor que tudo isso. Quando você começa a se descobrir eu repito de novo você não precisa saber muito louco da matemática fractal de mecânica quântica de teoria atômica não precisa ter todo esse conhecimento. Mas precisa ter a sabiência de se consentir em paz. E isso só é o galgado pela reforma íntima que é a passagem para a ressurreição eterna. Eternamente ressuscitando em algo melhor. a diferença que foi comentada bem no início do trecho que você vai se diferenciando vai ficando unitário não é isso? Isso. É que a paz é tua de uma forma nutrida mas de uma forma em convivência vivida começa a partilhar com os outros porque você passa a ser não um caminho mas passa a ser uma passagem como um Deus vivo como Cristo foi. Cristo não é um caminho Cristo é uma passagem venham a mim passem por mim porque nenhum pai como diz Benedito quer que pare no ladinho que nem um escravo porque existe vários outros espíritos mais evoluídos que o Jesus cósmico até mesmo dessa dimensão aqui. Isso é muito bem relatado em outros livros espíritas não é né? Sim. Isso não é humilhação nenhuma é evolução Cristo também está evoluindo ou você acha que ele parou chegou num ponto e parou porque se parou de evoluir realmente a verdade não existe ela para num ponto e parou a eternidade pra quê? Só que em conceitos inimagináveis a raça humana em atributos também ou virtudes caramba estou falando bonitinho Tobarão 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 aí a necessidade do entendimento de cada um em Cristo em Cristo não no Cristo e quando dizem Cristo não é ficar babando o ovo do patrão mas é se amar criar vergonha na cara e se respeitar na vida vem as minhas criancinhas negão é vem a minha inocência dos adultos de se amar incondicional por si mesmo dá teu papo vem a mim a quem se ama inocente com inocência continua negão só dei o papo pra fazer o povo pensar que o povo é louco e de louco por louco eu estou aqui também sim se o princípio de encarnação expresso em São João podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico já aconteceria o mesmo na passagem onde São Mateus diz que não há um equívoco possível ele mesmo é o Elias que há de vir aqui não existe figura nem alegoria trata-se de uma afirmação positiva desde o tempo de João Batista até agora o reino dos céus é tomada pela força que significam estas palavras pois João Batista ainda vivia no momento em que foram ditas mas aí que está muito louco peço aí até coisas para ter contado quando há essa afirmação quem é que afirma que ele é Elias quem é que afirma que ele é Elias é João Batista se eu não me engano foi Jesus explica que explica isso para ele mas aí que está e ele está o que ressurgido não é isso sim se ele está ressurgido ele está ressuscitado pelo que sente e pelo que nutre só que o ser humano se perde e se atrapalha na intelectualidade o problema não é você guardar a intelectualidade mas quando você guarda o intelecto avantajado de conhecimento sem o concernir e o consentir refinado da moral e da ética você é forte a vida dos outros Elias degolou 300 sacerdote bar está ligado muito louco sim então ele teve muito intelecto que criou várias distinções que afogou muito seu amor próprio e coletivo mas ao mesmo tempo mesmo afogado a ansiedade pura e límpida do sentir amor a Deus estava lá dentro dele então ele reencarnou de novo no corpo burro vou falar bem no português mesmo mas sábio do coração como João Batista teve a oportunidade por quê? porque o amor venceu o negócio a vida não aposta em vocês para perder ninguém reencarna para ser mané tá ligado? muito louco por quê? porque vocês são bereméritos e meritosos de ressuscitar todas as manhãs tá mais claro ou não? sim então como João Batista ele ainda conservou um pouco da arrogância de Elias pelo intelecto de deduzir a forma que o outro deve amar eu tô falando bem no português só estudar bíblia aí direitinho mas isso foi muito abrandado como João Batista não tanto como Elias mas como João Batista na forma dele doar o amor ele foi desprendido de todas as coisas materiais porque ele quis tá ligado louco? sim então foi suabilizando foi suabilizando mérito dele e negão porque quando você entra nessa terra dual o que se dualiza é teu expressismo intelectual por isso que você se colocou é pela cabeça não fica louco pelo coração se você for um ignorante do cérebro mas um sábio não conserir o que é amor você vive em paz nessa terra como um grande como Francisco de Assis por mais que teve as perturbações mediúnicas mas como Francisco como Chico Xavier como Madre Teresa como Memei como Irmã Dulce e tantos outros por aí que já passaram e passam de uma forma anônima pra muitos mas de uma forma esplêndida pra existência dá teu toque maluco eu tô doido eu realmente eu tô me sentindo barão é que o trago que eu tô bebendo é bom e tá me convencendo tá me convencendo de algo melhor já deu papo muito louco sem cor os teus mortos viverão os meus a quem tiraram a vida ressuscitarão despertai e cantai louvores vós que habitais no pó porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz e arruinareis a terra e o reino dos gigantes eu acho interessante colocar falei essa passagem porque vem uma expiação logo abaixo esta passagem de Isaías também é bastante clara os teus mortos viverão se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual e tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito teria dito ainda vivem mas o que eu tô falando não é a mesma coisa sim então maluco eu tô ligado só que eu dou o meu jeito meu jeito é doido é perturbado meu jeito é eixo estilo eixo né neném meu jeito é estilo eixo mas eu não tô fugindo da regra não só que eu vejo esse livro como um livro sagrado e divino na ciência espiritual e na consciência do amor eu não fico dando anjinho não fico dando orixá não fico dando déba não fico dando nada e eu não tô desfazendo dos nomes nem da potência que esses nomes trazem mas é uma ciência da vida agora se eu ficar firulando como diz o Benedito ou floreando criando um monte de dogma um monte de ilusão eu vou ficar o que tentando morder é a minha própria nuca aí eu sou doido é cocô tá ligado muito louco dá até o papo que tu tá falando é muito bonitinho mas é interessante colocar fazer esse tipo de colocação porque a forma que o entendimento que alguns tem teria um entendimento melhor com as palavras aqui escritas já outros já outros com a forma que você diz vamos unir o bagulho dá teu toco que agora eu vou ficar quieto pra você falar e ficar bonitinho eu tô achando bonito tô negro de boa tu tá tomando o que hoje aí fala pra mim fala pro Didio confessa fala pro Didio vai hoje é só um cafezinho puro mesmo isso aí é a atormentação da tua vida eu já tomo outro tipo de coisa que o passarinho não bebe se beber dá um troço dá uma parada mas dá teu toco quando o homem morre uma vez e seu corpo é separado do espírito é consumido e quem se torna e quem se torna ele tendo o homem morrido uma vez poderia ele reviver de novo nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida estou esperando que chegue a minha mutação mutação não seria uma questão de transformação oportunidade nós nos transformamos porque recebemos da vida a lealdade de uma aposta que já é ganha daí eu volto de novo ao papo e digo quem reencarna não é mané é pra ver como é que é é malandro é malandro é mané é mané né né vamos ver como é que é mas é o papo muito louco ah porque reencarnou porque tem que pagar pecado pecado cacete porque o pecado vai ficar pro pó da terra porque um dia foi gigante na tua vida eu estou falando aí o que você falou há pouco tempo não foi sim o pecado é o pó da terra que é as cinzas como foi comentado nesse texto e os gigantes negão seria o que as tuas maledicências porque de vez em quando te esmago te esmago além da matéria petrificando o teu coração aí fode tudo aí você vai viver o que só na ilusão de se obrigar a ser anjinho porque tem que ser bom fugir do capeta porque o mal é mais forte do que a tua bondade que tu dou aí é foda aí é foda dá teu papo porque tá bonito tá bonito tá me convencendo eu vou me convencer quando o homem morre perde toda a sua força e expira depois onde está ele se o homem morre tornará a viver esperei todos esperei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação quando o homem está morto vive sempre findando-se os dias da existência terrestre esperarei porque a ela voltarei novamente isso não é uma obrigatoriedade não é mas não é mesmo muito louco mas não é como você falou aí com pouco tempo eu falei a única coisa que a existência te obriga é existir a única coisa que a vida te obriga é viver pra onde você vai aí você não sabe por onde você passar você forma você joga sempre a pedra que tu pisa cai da tua própria mão cai da tua boca cai dos teus olhos cai do teu ouvido e sai do teu cérebro mas o graduar do pisar da pedra que cai de você pra frente do teu corpo como uma calçada formada pelos teus atos pelo que tu nutre tá ouvindo muito louco sim vai ser a propriedade que está no teu coração se você pisar em falso ou não vai ser através do teu amor próprio muito louco guarda essa essa parábola não é que é parábola que eu fiz ali é o papo é o papo o álcool é bom aqui que eu estou tomando e está clareando a mente mas estamos juntos negão estamos juntos estamos juntos não vai quebrar estamos juntos o povo está doido tá certo mas isso vale também independente da pro ser humano que ele está pelo grau de consciência dele pela existência dele ele vai isso não vale pelo grau de consciência vocês se pegaram nessa palavra não é questão de quando nós falamos vale o grau de consciência não interessa a inteligência interessa o consernir por si mesmo não falado mas nutrido do amor isso é uma coisa muito tua negão é isso que te distingue dos outros é o que calado é o que com os olhos fechados e com tampão nos ouvidos você é você não precisa ecoar se aparecendo para os outros a tua paz é tua não é do outro só que o ser humano além de não ter paz vive no inferno e ecoa o inferno na vida dos outros o ser humano não sussurra amor ele esbraveja a dor dá teu toque muito louco verdade aí ecoa aí foge a vida de todo mundo aí nós temos que emantrar só um pouquinho vamos se concentrar então se fuder continua eu precisava falar isso me sinto tão hum 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 continua é pra perturbar mesmo não vai por mim que tu fica louco o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água que seria o batismo que ele certamente não conhecia um homem porque a água é o que é o que tem mais de fruente nessa vida sim continua muito lá tendo o homem morrido uma vez poderia ele reviver de novo a ideia de morrer uma vez e reviver e implica a de morrer e reviver muitas vezes a versão da igreja grega é ainda mais explícita se possível findando-se os dias de minha existência terrestre esperarei porque a ela voltarei novamente o que quer dizer que eu voltarei à existência terrena isto é tão claro como se alguém dissesse saio de casa mas retornarei mas louco você pode fazer isso carnado você não precisa desencarnar sim se é você que constrói a trilha da tua vida não quer dizer que é você que destina 100% aonde a trilha vai ir porque se a trilha ainda não está formada o que tem na sua frente é o vácuo é o vazio cheio de informação e de oportunidade imagina que você está dentro de uma esfera translúcida é isso o teu destino todas as direções está ligado muito louco sim isso é liberdade louco porque se você só tem um caminho para seguir para frente você é um escravo de uma pretensão ou de uma proposta que já está fixa mas que não é liberta para e pensa doido e tampouco obrigatoriedade de ficar somente na nossa esfera conhecida por isso você evolui por dentro para se transformar para fora se é você que gradua o caminho que você passa que vai trilhar dentro dessa esfera que é para todos os lados a forma de você pisar é o teu amor próprio nutrido se você refinar esse amor você nasceu de novo a rua que era de paralepípado liso na chuva que resbala o pneu do teu carro vai passar a ser um asfalto que vai se aderir melhor está mais claro negão sim e eu vou ficar ali sentadinho no poste dando garrado com o meu maravo ah 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 hum 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 como o bom eixo e destranca a rua né negão e o meu trabalho é esse é para destrancar aqui para destrancar a ignorância dentro de um padrão de algumas pessoas porque a sabedoria maior é o silenciar do teu coração muito louco que ecoa no teu sentimento pela tua naturalidade despercebida de ser quem realmente você é é aí como opera louco é aí como opera dá teu toque dá teu toque que a caixa está pegando eu falo isso aí que é para perturbar a cabeça do pollo hum 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 vamos entrar no mérito da família agora então só fala essa aí negão e vamos dar um tempinho de uns 20 minutinhos para o senhor falar em qualquer passagem da bíblia que eu lhe fiz uma promessa e eu vou cumprir eu não me esqueço que eu prometo não lembra que você me pediu lembro então estou aí negou comigo não ter quebrado já falei para ti que o papo comigo é reto esse trabalho da bíblia eu queria saber muita coisa mas tem uma passagem bíblica que eu vou fazer essa palavra aqui com mas primeiro dá o teu papo que tu ia dar e depois nós vamos nesse outro tá certo os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas pelo contrário são fortalecidos e reapertados o princípio oposto é o que os destrói os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela aceição pela simpatia e a semelhança de inclinações esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se a reencarnação só os separa momentaneamente só um momento aí negão pois não feliz de estarem juntos pela afeição e pelas inclinações para você estar feliz com o outro o outro precisa se assemelhar não apenas nos gostos ou nos defeitos mas principalmente pelo que é de verdade ante a realidade que partilha sim isso negão endossa o que eu tento falar e outras entidades que vem nessa matéria vocês aí que ficam que são espíritas espiritualistas dizendo que o mentor de luz é a verdade absoluta é cururu é otário vocês que ficam aí em algumas casas vendo que o Exu que tu trabalha é mais poderoso você é mané isso não é malandro não isso é coisa de mané eu só sou mais um perante uma família espiritual que eu penso que se assemelha ante uma realidade que eu vivo quando as pessoas desrespeitaram isso negão a coisa frui a coisa não fica como um canipido cheio de que? de orgulho vaidade ganância subida luxúria e egoísmo segue a quebrada negão eu tinha que dar esse papo aí é nóis 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 a fita tá lisinha a fita tá lisinha a reencarnação só os separa momentaneamente pois que uma vez retornando à erraticidade eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem muitas vezes seguem juntos na reencarnação mas é que é uma passagem negão que é uma viagem mesmo essa terra é uma viagem só é uma estação continua negão reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum negão só há o progresso se vocês estudarem o que é a palavra progresso é refinar a intelectualidade com o teu grau de moralidade comum com o coletivo que tu vira porque ninguém faz o progresso sozinho agora vocês podem fazer o progresso comumente com a sociedade não negão eu só tô falando isso aí porque o senhor sete capas tá aqui tá me instruindo e o papo tá dado continua não tá certo sete capas é o teu eixo negão tá ligado sim então é por aí o trabalho é de equipe e eu sou só mais um é muita responsa pra ser só eu dá teu toque eu acho que é interessante realizar essas colocações porque às vezes eu imagino que como foi passado no livro nosso lar nós temos aqui a deficiência de quando alguém morre todo um sentimentalismo negativo existe realmente também um sentimentalismo negativo também se é que eu posso falar assim talvez não negativo mas um sofrimento quando um irmão que tá na parte espiritual ele retorna na casa deixando esse grupo de amigos que momentaneamente vai se separar deles quer ver uma coisa antes eu vou te dar um toque teve uma hora que o filho aí falou de boa na paz bonitinho que nem puff que nem puff se você notou ele chamei de filho que puff chama de filho né assim olha que coisa bonita dá vontade até de se deitar nas nuvens né negão coisa fofa coisa fofa coisa fofa mas agora eu vou falar do meu jeito teve uma hora aí que muito louco eu tô falando assim que é pra quebrar o gelo tá ligado pra quebrar o gelo pro povo relaxar se não relaxar também sai fora vai cada um ficar na sua de boa e se relaxou vamos aí tamo junto tamo junto na parceragem e chuvemo jubalaru e chuvegan e tão muito louco aí falou dos gigantes sim a vaidade e o orgulho te agiganta as maledicências que tu nutre e geralmente as maledicências que tu nutre é pelo que tu consente e concerne pelo que tu pensa um dia a humanidade vai entender que a indução de se sentir induzido comovido disciplinado tá ligado muito louco e fascinado pela vida alheia da sobrevivência não pela vivência torna a intelectualidade não balso mas um concreto em cima do consentir o que tu sente porque o sentimento refinado modela o pensamento agora quando o pensamento embrutecido está em cima do que te refina te esmaga é um gigante pra quem gosta de filosofia e psiquiatria pensa bem nas minhas palavras que eu não sou otário tá ligado ou louco eu tô falando num nível bem alto mas ao mesmo tempo de uma forma bem simples e esse gigante te esmaga negão porque as maldicências te infram e te gigantam na prepotência de querer ser melhor além dos outros pisando nos outros e sobrevivendo e dependendo de existir vivendo a própria vida enquanto a ciência do amor próprio te concentra e te encolhe na tua paz de espírito pelo teu legítimo sereno quieto amor próprio sem fazer força alguma você não precisa pisar em ninguém porque tu plaira negão mesmo tu tendo perna o teu amor não anda ele frutua porque frui mata charada negão tu entendeu o que eu estou falando muito louco perfeitamente então esse conceito não precisa inteligência negão precisa o que se acordar se atinar na vida parar de dar quebrada não tem uma música que fala malandro é malandro mané é mané negão tem sim então tá na hora do povo se acordar tá na hora do povo se acordar por ele mesmo não vai ser pelo destranca a rua vai ser pela vida a vida tá aí ela aposta em todos nós sabendo que já vai ganhar negão o nosso melhor não é o nosso bem nem o nosso mal é o nosso melhor ante a reforma íntima que nos melhora muito louco a melhora do espírito é expandir a outros que estão carnados ante a sua ressurreição diária algo ante a mesma realidade que já existe então esse espírito corrigiste que refina que aprimora tudo que há de realidade em dado estado de consciência por isso negão que a maior inteligência não é falada ela é nutrida e ela é emanada pelo dia a dia tá deu papo muito louco tá deu papo porque hoje eu tô barão hoje eu tô parecendo o doutor Wagner pra quem tá pegando aí esse mesmo enxuzinho aqui trabalha em outras casas de espíritas psicografando com vários outros médicos fazendo seu dia espiritual principalmente em estados solistas como o doutor Wagner doutor Wagner é de estrangar esse mesmo que eu não sou preso nesse médium não sou grudado nele tá ligado? muito louco só que no seu ético eu venho como estrangar particularmente eu prefiro como estrangar porque como doutor Wagner eu fico que nem anjinho com bochecha rosa e com azinha isso me deixa muito tímido hum 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 ah 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 aí eu fico deitadinho em nuvens né né mas dá teu papo dá teu papo eu tô brincando assim mas é com muito respeito pra mim qualquer linha qualquer linha mas é só na Umbanda e no Cadecismo que eu trabalho por enquanto dá teu papo muito louco tá certo vamos na questão da bíblia agora você viu que eu você viu que eu perturbei a tua cabeça né louco muito mas esse aí é o papo tem que perturbar da mesa tá muito louco não sei se todo mundo conseguiu perceber o que que foi falado mas foi profundo foi profundo até eu me comovi quase saiu lá igual de de vez em quando eu falo isso se eu tiver que escrever esses negócios dele de poesia aí de vez em quando eu tô perto dele eu quase me comovo meu coração como é que é meu coração parpita hum 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 é que o negócio é poeta ele escreve esses baratos aí não é muito a minha mas fazer o que né negão é o meu castigo fazer o que dado eu tô aqui tá certo vamos na questão da bíblia agora como eu disse eu tenho muitas questões da bíblia que eu acho que merece um estudo e um entendimento um pouco melhor lembrando que a bíblia é um mapa sim é um mapa que vai atingir o teu coração de uma forma ardente e o teu cérebro a ferro e fogo é verdade é o meu ponto de vista de Exu é pá doer o cérebro mesmo e é pá doer o coração tipo te fraga a mané a bíblia é um livro de bodoada por isso que eu gosto continua como nós falamos já sobre um assunto semelhante a esse é uma dúvida que eu tenho vamos começar do começo então Gênesis 6 e aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e de nasceram filhas viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres todas as que escolheram e então disse o senhor não contenderá o meu espírito para sempre com o homem porque ele também é carne porém seus dias serão cento e vinte anos e agora eis a questão que vai muito com o que nós já falamos havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas se geraram filhos estes eram valentes que houve na antiguidade homens de grande fama o barato é o seguinte eu vou do papo que você está falando aí de essa terra essa mão de barato então é o seguinte só um minuto seu distrante dá onde eu estou aqui essa questão como foi falado aqui desses gigantes que andavam na terra e dos filhos de Deus nós estamos tendo um vamos ter o seu entendimento os entendimentos seriam que os filhos de Deus seriam os homens que já aceitaram a Deus e ou que seriam realmente anjos que tiveram relações sexuais aí que está o barato aí que está o barato vamos lá anjo na palavra pura é um ser assexuado ele não tem sério e é pura luz nem tem couro então o que ele quer vir aqui dar um balacinho dar um nheco nheco tirar uma lovo baby com alguém não é nenhum pra que isso não existe a criancinha hoje que entender que isso é real é criança só que cega mas cada um dentro do seu tempo respeito já disse isso respeito mas agora respeitar não é também eu ficar passando melzina chupeta comigo não cola essa aí não comigo esse barato não existe não tem essa quebrada comigo que o papel é é o seguinte é um parecer quando eu desencarnei quase dois séculos atrás do sexo alguma coisa que é bom o povo saber disso aí eu não sou brasileiro eu venho aqui no seu etos falo em português como o doutor Wagner fala em português mas eu não nasci na terra dos Brasis não tá ligado muito louco eu tive vidas no Brasil mas perante a transfiguração que eu venho como doutor Wagner como destranca a rua é outros baratos tipo assim eu trago uma frequência de uma outra vida entre os irmãos tá ligado muito louco sim então é o seguinte foi mais ou menos 260 anos 263 anos atrás então é o seguinte mas eu tive vida aqui no Brasil vou deixar isso bem claro porque eu não fico me desdizendo não mas o espírito eterno são várias passagens tá ligado louco e eu vou colhendo nas vidas perante o meu bem e merecimento conhecimentos então eu preferi pegar uns conhecimentos de outra vida que eu não fui brasileiro isso não é racismo nem distinção é ferramenta tá ligado doido você entende isso sim o senhor Kappa tá pedindo pra mim falar isso aí porque é bom declarar pro povo que o povo muita vez viaja demais na maionese o povo é doido da cabeça não sabe bater uma maionese com ovo uma maionese boa é com ovo de galinha pessoal não é com ovo de corna eu tô tirando horário por quê? porque vai dando tempo aqui pro Zexu ir acoprando no bioeletromagnetismo do seu Hétrico que agora eu vou falar pelo Kappa Preta e pelo senhor da sede de cruzilhada aqui daquilo lá tá ligado louco? sim como já fiz aí um uma marra linguiça agora eu não vou começar a falar é o seguinte vamos falar com uma dúvida existe vários graus de consciência quem escreveu essa bíblia tinha um grau da consciência e fora o grau da consciência quando se juntaram pra fazer a bíblia também tinha várias intenções escusas sim de acobertar algumas coisas de cortar algumas coisas e de eliminar outros apógrifos tá ligado? apógrifos como você diz você me corrija aí negão por favor apócrifos isso apócrifos se eu destranca vale a pena lembrar também que a bíblia que nós temos em mãos hoje elas foram modificadas por muitos reis por simplesmente querer que se adequassem tá tudo certo é bom o povo saber disso pra se adequar o senhor tem esse processo de desleia de deslexa então me prejudica um pouquinho mas no fundo no fundo me ajuda me prejudica falar mas me ajuda a ser quem eu sou continuamos negão então vamos dar o papo se nós levar na linha quem nos formou foi Deus ou foi extraterrestre o espírito é puro e indivisível e ele praira sobre tudo e todas as coisas desde o ressoar radioativo cósmico que formata a protoforma entre o vácuo e a energia etérea cósmica ou etérica tá ligado ou muito louco pra depois existir o pó o pó das constelações que vão formar amanhã que renascem do que vocês chamam das supernovas não é isso? o que eu estou tentando dizer com isso muito louco? se o espírito é puro e ignorante e indivisível e praira sobre tudo e todas as coisas não foi um extraterrestre que formou propriamente a consciência espiritual humana mas foi seres visitantes de outros planetas de outros multiversos que formataram o DNA RNA da raça humana isso é fato acreditando ou não quem me ouve é fato vocês chamam isso negão de informação gênica você pode procurar esse negócio de internet aí pra depois comentar pro povo o que que significa você tá ligado né não? seria gênico campos mafogênicos os chamam assim mas é uma transmigação gênico gênica de informações entre remiais é óbvio que seres extraterrestres vieram pra cá né não? cruzaram transaram fizeram amor como vocês falam na terra com humanas e isso mexeu com a genética de vocês qual é a dor que isso dá? o que que isso fere o ser humano? a não ser o ego de se achar nesse planetinha minúsculo bonito como uma pérola valioso como uma pérola mas minúsculo detentor do tudo que existe na eternidade tá ligado louco? sim aí é soberba e conveniência religiosa não espiritual mas os mesmos espíritos levamos pra lá doutrina espírita são muito cautelosos pra falar de extraterrestre porque vocês tem muito milíndre negão se o ser humano distingue raças preto branco se o ser humano distingue um deus que é um homossexual de um hétero o que que vocês fazem perante o exaterrestre? vocês ficam babando o ovo desses loucos? porque vocês têm na conceito de vocês que tecnologia é sinônimo de evolução espiritual e não é louco tecnologia intelectual distingue não acentua tem muitas raças muito mais evoluídas do que este planeta azul totalmente bélicas totalmente destrutivas e agressivas tá ligado louco? então é muito é muito delírio negão é um tipo de assunto que até os exus estão me sugerindo aqui tem um certo cuidado porque na linha de exus nós estudamos muito sobre isso e tem exus de vega de andrômeda de alfa de beta de capela de canis que vem pra cá e se transfiguram como exu porque pra eles é uma experiência e pra nós é um estudo conviver com esses seres só que tem muita coisa que não dá pra falar abertamente porque o povo viaja demais negão o povo se categora assim eu acredito em extraterrestre eu começo a estudar sobre gna rna dna começa a estudar sobre campos vibracionais portais transdimensionais então eu sou o melhor do que os outros porque eu sei sabe o caralho negão se você não consente amor tu tá na merda pior do que aquele carroceiro que muitas vezes não sabe nem nem escrever que tá cagando pra extraterrestre mas tem amor no coração tu entendeu como é que funciona louco perfeitamente mas o povo é foda negão o povo fode a cabeça dos outros por isso que nós somos exu pra foder a cabeça do povo hum 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 então o que que aconteceu negão o que foi escrito aí foi dentro de um conceito religioso e dentro de uma pretensão de conter as pessoas no mesmo conceito de credibilidade fé e crer e porque não dizer medo também porque até então eles não cortejaram mulheres eles tomaram quando você toma algo negão é a força ou é por merecimento é a força então se é pra levar o pé da letra a leitura então foi a força então foi estrupo mas nós sabemos que não foi estrupo muito louco foi um cortejo já havia um convívio você acha o que negão que as pirâmides nasceram do que da força do pensamento que são louco tá na hora do povo se acordar que vocês o planeta terra é uma estação de ônibus é uma parada de ônibus toda fodida negão o planeta é lindo mas vocês estão todos fodidos tá ligado louco sim e por aqui já passaram várias raças aí os lemurianos os sumérios os atrântidos os africanos os pré-africanos o antigo egito os fenícios os tostecas as tecas os maias os druidas os vincas entendeu muito louco os vincas aí vai todo esse processo aí né vai fazer o que o povo é louco os maias tá na hora do povo entender que religião é coisa humana religiosidade é coisa do espírito eterno religião é coisa do homem religiosidade é coisa de Deus é coisa do espírito e a religiosidade é algo que só atua muito louco então existiu aí os caras vieram pra cá já estavam aqui tanto é que teve um processo aí tá ligado muito louco sim teve um processo de Noé Matusalém Lamec tô falando só tudo da mesma família tá ligado muito louco todos eles tiveram experiência com essa terrestre tá claramente Isaías também teve né acho que foi o caso mais claro de fácil entendimento na Bíblia foi o de Isaías então o que acontece mas é que tá se você vê isso como algo surpreendente você vai distinguir a tua sabedoria acima do teu amor próprio distinguindo o teu amar melhor do que dos outros como se o que tu sabe te tutilasse uma pessoa melhor e não é isso louco ter pessoa que estuda extraterrestre negão olha uma pessoa que não entende o que ela sabe com um olhar de inferioridade esse é filho da puta esse tem que se fuder você me perdoe viu negão mas é meu jeito eu sei que o povo fica falando ah a Santa Carroa tá falando de evangelho agora já tá falando do lado da Bíblia tá falando palavrão palavrão negão é algo você que nutriu se ofendeu então é pior você tá fazendo pra você é a sua palavra você quer palavrão melhor do que tu faz muitas vezes na padaria olhando o mendigo com cara de nojo tu quer palavrão pior de que a tua má educação com teu pai com tua mãe o respeito que tu tem perante a vida pra tua própria vida ou perante a tua família então fica pianinho muito louco vai te fuder dá teu toque negão que o meu toque eu já dei que comigo é assim mesmo é da fúria eixoê é mojibá né eixoê é pra movimentar tu sabe isso né sei sim eixoê é movimento eu não venho aqui pra fazer carinho em ninguém não comigo não tem esse negócio de puff não vão se catar pra lá parceiro é parceiro mané mané eu tiro todo mundo pra parceiro por isso que eu tô dando a minha verdade mas não é a verdade que o povo deve absorver cada um absorve você tá falando pra mim Editha Terres bom vieram pra cá tiveram com cruz sexual com mulheres ensinaram a se embelezar ensinaram os homens a fazer armas olha só que povo lindo de luz anjo vai vir ensinar as pessoas a fazer armas arma pra que negão pra matar um outro será que vocês não pensam nisso isso é coisa de anjo vocês são doidos da cabeça vocês não pensam anjo vai se preocupar com beleza física negão é um anjo tarado porque ele tava se preocupando com a beleza da mulher pra que pra sentir tesão eu sou muito claro viu negão comigo não tem quebrada tá na hora de estudar as coisas como é engraçado os espíritos de luz tão pouco se lixando pra pintura e pra espada tão preocupado perante a tua reforma íntima qual é o momento dessa escritura aí que você tá lendo que fala que o anjo se preocupou com a reforma íntima de alguém verdade então negão não vem me chantagear com a tua ilusão que eu sou otário mané no meu amor próprio sou encolhido na minha paz e espírito me deixa em paz muito louco me deixa em paz muito louco dá teu toque negão dá teu toque porque hoje eu tô muito, muito, muito louco então pra ter ocorrido isso no mínimo existia uma semelhança física e fisiológica desses irmãos que estavam aqui a única diferença que tinha é que o crânio deles era puxado pra trás mais assim pra cima na parte hospital assim mais era puxado no boquim e muito semelhante fisicamente o padrão de altura naquela época humana não era tão alto assim aí vem lá uns vezes até S com 4, 2 metros de altura como a genética era diferente é óbvio que vai ter seres e as pessoas também esquecem que os gigantes que está falado aí se você estudar realmente o Velho Testamento e principalmente o livro de Enoque que não tá aí na Bíblia mas o livro de Enoque e outros livros em si que foram expurgados deletados da Bíblia que também tem sua importância pelo menos de estudo pra fazer as pessoas pensar mas não fazer as pessoas ficarem escravas e acreditar os gigantes já existiram bem antes disso de onde é que eles vieram? no vento? entenda Negão até hoje vocês não sabem como é que tem Negão como é que tem japonês como é que tem branco louco por que que nessa terra só tinha que existir uma raça humana? ou nessa terra porventura não existiu no mínimo seis raças humanas de estudo seis raças eu tô dando toque isso eu aprendo na faculdade Nova Alvorada de Exu e também na Vitória Régio tá ligado Lou? faz muito sentido que são faculdades de Exu lá nós aprendemos por que Negão? nós precisamos entender que aparência forma modo intelectualidade é cocô serve padubo pro espírito crescer mas o que faz o espírito germinar é seu amor próprio é sua autoconcentração em si mesmo é se reformular ante as merda que pensa ante o emocional fudido que contém e ante muitas vezes o sentimental conturbado que luta e ali o espírito vai se restabelecendo se ungindo e ressuscitando pra crescer sabe que eu tô falando papo sério sei aí se as pessoas notavam tirando os palavrões porque tem gente que fala tirando os palavrões vale a pena palavrão é ferro da puta mas é fazer o que né se você minha mãe não fosse cidadeira eu não dava guerra hum 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 ah 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 fala lá mas que é falou da adeira cagou tudo né agora se falar que anjo veio pra cá e tomou as mulheres à força e fizeram o filho tá tudo bonito porque tá no velho testamento aí tem que rezar pra Jesus olha que hipocrisia é muito louco é uma hipocrisia ou não é? é verdade falar que uma filha teve que embebedar o pai dentro de uma caverna depois do Sodoma e Camorra e do Sodoma e Gomorra pra transar com o pai pra procriar é de Deus tudo é lindo agora é sanca a rua falar pra ladrão dói no coração entenderia o que eu falei né perfeitamente então aí fode tudo louco dá pra entender como é que é um ser humano é hipócrita hipocrisia sim mas não tem problema negão nós estamos aí três minutinhos na quebrada e nesse três minutinhos nós vamos trocar um papo eu e João bonitinho 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 filmezinha bola redondinha bola redondinha dá teu toque os estudos acabou dá teu parecer faz a tua pergunta particular e nós estamos por aí que eu sei que teu particular serve pra outras pessoas dá teu papo então eu posso partir do princípio que como você disse nós tivemos a visão do destranca a rua sobre esse determinado trecho da bíblia e os trechos que vem a seguir falando sobre um dilúvio sobre as coisas que aconteceram sobre a própria Sodoma e Gomorra mas isso aí é localizado né não sim é localizado vocês tiveram agora aí não um dilúvio mas um macatrasto há um tempo atrás lá na cidade lá dos negão de cor da terra que nós amamos muito lembra negão que houve um terremoto uns anos atrás onde é que foi negão eu não lembro precisamente onde foi mas tivemos como exemplo não tivemos só ele tivemos um até eu não sei se é mais recente pois eu não me lembro desse fato que você aceitou por exemplo o mais recente agora não foi lá no tal do Himalaia o mais recente ah sim no tal do Himalaia aquilo ali não é um dilúvio mas é uma destruição que pra quem sentiu e quem viveu foi um fim do mundo é um fim do mundo vocês tem que entender que quando quem escreve é quem viveu e a verdade de quem viveu ela é incubada na realidade de que sentiu há pouco tempo aí negão um louco aí teve que virar cambalhota se não fosse uma rainha a acreditar nele o mundo era chato não era redondo verdade então vocês estão louco ou eu que estou bebendo a consciência de vocês estou ficando muito doido aí fica difícil né negão mas dá teu toque aí pega aí que os ministros estão passando tem mais um ou dois não tá certo queria fazer essa colocação eu acho que hoje o senhor já fundiu o senhor já fundiu bastante a minha cabeça e é de todo mundo que vai ouvir mas eu tô ligado que o negão depois vai escutar vai ficar na meditação falta pra reflexão muito o evangelho do lago com o Júlio Estranca Rua é um convite às pessoas pensar ah quer ficar com raiva do Estranca Rua fica quer ter nojinho porque fala palavrão fica quer ter desconfiança fica se escutou até o final que bom fez você pensar em algo diferente vai recorrer aos livros vai à luta porque quando você nos questiona é melhor que você acredita o teu questionamento com a busca sadia aprimora um espírito a mais como o carnado porque ele ressuscita fora do corpo como espírito de sã consciência tá dado o toque negão tá dado é nós negão é nós na fita o seguinte é na quebrada é na quebrada e o papo é reto é cedinho é confirmado ah ah hum 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 faz um tempinho que eu não vejo no Suérez aí quando eu vejo nele eu atormento a cabeça dele mas é bom é bom é por aí tá certo e o seguinte João essa vai pra ti hoje e é pra ficar gravado é eu e tu e tu e eu e é nós e não tem ruim quebrada contigo quebrada comigo eu não conheço o que é mojibá não sou tal de falantes aí de tal como é que é puxa saco papapá pipipi não sou bababá e também não fico levando como é que é lambeiro tora tá ligado? tá certo só escondei pra te falar não tô falando de demanda tô falando de vida tá certo não tem ruim né não porque uma coisa é certa eu só aceitei fazer esse trabalho porque eu conheço a intenção do teu coração não vem aí fazer papagaiada falar bonitinho escrever coisa bonita que você não me convence tanto se eu é que seja feio da puta que for eu sei muito bem porque eu sou Exu não sou merda pegado louco é nós né não é nós é nós Seu Destranca bom eu vou eu gostaria de encerrar agora Seu Destranca mas gostaria de dar uma palavra com você depois pode ser? pode ser né liga essa porra aí e vamos pra negócio esse negócio dá porra se você quiser cortar pode cortar porque não pode falar porra se fuder esse negócio aí não pode né né não não costumo cortar nada que você diz tô brincando né fala isso aí só pra acalmar o povo que o povo tá louco tá certo dá teu papo bom meu pessoal então pra quem ouviu esse programa boa noite espero que vocês tenham gostado e bons estudos pra todos se não gostaram também vamos relaxar vamos relaxar vamos relaxar do jeito que vocês gostam oi 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 o